Este cãozinho, ele é conhecido carinhosamente pelo nome de Amarelo, né? E faz jus ao nome, né? Ele é meio bege, ó. Agora, o detalhe, viu, Passa? Ele é um cachorro que ele se mistura às pessoas e ele se comporta muito bem, né? Ele aprendeu a tomar o ônibus. Você vê que ele espera na estação tubo, o ônibus encosta, abre as portas, ele embarca. E ele costuma sempre pegar ali a circular sul. Será que ele volta para casa? Porque algumas pessoas já viram ele dentro do ônibus retornando ali até esta região. E ele faz o passeio dele todos os dias, depois pega novamente o ônibus e retorna no ponto certo, ele desce. Que coisa, né? Os animais sempre surpreendendo. Ele é muito dócil, amável e ganhou todas as pessoas, viu? É, o Amarelinho, portanto, aprendeu a pegar o ônibus. Os motoristas e cobrador não se importam, graças a Deus. E ele faz o trajeto de ida e volta. Ó, Marcelo, dá para a gente tentar fazer uma reportagem com o Amarelo, viu, Marcelo? Eu acho que o público de casa gostaria muito de conhecer se tem dono ou não tem. O que ele vai fazer, para onde ele vai. Será que ele vai encontrar a namorada e depois volta? Dono ele tem, né? Porque tem uma coleira. Então vai lá, Marcelo. Coloca alguém para ir atrás dele aí, porque eu acho que vai ser uma matéria sensacional. Doze e vinte e seis agora? Doze e vinte e seis agora? Doze e vinte e seis agora?